Cara, não tem sela. Monak, esquece o cavalo. Hã? A gente vai ter que ir atrás de uma dungeon primeiro. Ah, ok. Tá? Tá. Então siga-me os bons, cara. Monak. Foi o Creeper? Não fui eu, velho. Olha, tem uma vila ali. Você já foi naquela vila? Vamos lá. Você nunca tinha ido naquela vila? Já fui, já fui. Ah, então não tem nada. A gente tem que explorar a caverna, cara. Vamos entrar numa caverna. Mas aqui tá muito longe, a gente tem que andar mais, então. Tá, tudo bem. Vamos andar. Vamos sair daqui. Eu tô andando. Você tá andando? Eu tô andando, eu tô de boa. Eu tô andando, velho. Eu tô andando. A não ser que eu seja, sei lá, o Goku e saiba voar, né? Algum quê? O Goku. O Goku sabe voar. Ah, tá. Galera, sabe como que o Goku sabe voar, velho? Você pensa assim, pô, como que o Goku voa? Não tem nada que impulsiona nele. Velho, peido saia jeans, velho. Peido saia jeans. Peido saia, é assim que ele voa, cara? É assim que ele voa. Por que você acha que quando ele vai voar ele grita... Aí fica... Sabe quem voa mais rápido que o Goku? Quem? O super-homem. Sabe quem é mais forte que o Goku? O super-homem não é mais forte que o Goku, não. É mais forte que o Goku, sim, cara. Não é, velho. É muito mais forte. Putz, cara, o super-homem é muito mais forte que o Goku, cara. Não, 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 não. Você sabe que não é. Não, 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 peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Posso falar? Pode falar. Posso falar, deixa eu falar. O super-homem é mais forte que o Goku. O super-homem não é mais forte que o Goku, velho. O super-homem consegue... Claro que é mais forte que o Goku, cara. Não é, velho. Me diz por quê. Você já viu aquele vídeo do Screw Attack que faz comparação de força dos dois? Não, velho, não vi, velho. O super-homem é mais forte que o Goku, cara. Tá, me diz uma coisa. O que é? Se o... Se o super-homem elevar o ki dele ao máximo, ele destrói a porcaria do universo inteiro? Não, o Goku destrói? Destrói. Mentira, ele já destrói. Você nunca viu o Dragon Ball GT, velho? Não, o Dragon Ball GT não é canônico. Vale... Não, vale no máximo até o Z. Não, velho. Aí, olha lá. Já começa a colocar empecilhos, velho. Já tem uma coisinha feita pra televisão que não teve apoio do Kuroya. Já começa a colocar empecilhos aí. Já tá provando que tá sem argumento, velho. Não, não. Deixa eu explicar. Tem que ser o canônico. Então, o super-homem não pode nem ser nenhuma realidade virtual alternativa. Não, não pode. Você pode pegar só o do canon mesmo. Mesmo assim, o Goku é mais forte, cara. Ô, Creeper. O Goku destrói o planeta inteiro, velho. O super-homem consegue destruir o planeta inteiro? Consegue. Não consegue, não, cara. Na verdade, o poder dele destrói várias vezes o planeta. O cara não aguentava nenhum soco de uma menininha, velho. Para com isso. Não, o super-homem aguenta pra caramba. Você nunca viu o poder máximo dele. Tem um cálculo... Ele consegue se mover a 5.6 velocidade da luz, cara. O Goku já morreu, já. Enquanto o Goku vai dar um soco, o super-homem... Peraí, peraí, peraí. O Goku consegue se teleportar, né? Eu acho que teleportar é mais rápido, né? Cara, eu não vou discutir com você. O super-homem é muito mais forte do Goku, velho. Velho, você não vai discutir porque você não tem argumento, velho. Não, não é que eu não tenho argumento, é porque eu tô certo, cara. Então, diz alguma coisa que o super-homem fez que chega perto de destruir um planeta. No canônico dele. Ele já carregou um planeta, velho. No canônico? No canônico. Ele já carregou, já puxou um planeta. Tipo, quando você puxa carro, ele já fez isso com um planeta. Ele fez mesmo? Fez. Não fez, velho. Eu não lembro quando, mas ele fez. Ah, não fez, velho. Não, ele fez, aí. Me diz o gibi, me diz o gibi e a página, velho. Não, não, tá, então me fala onde é que o Goku destruiu o planeta. O Goku, brigando com o Frieza, destrói o planeta inteiro, velho. É, tá certo. Mas eu não sei que quadril, porque tem muita coisa do super-homem. Ele faz uma jinkidama, velho, e destrói a porcaria toda, velho. Não, mas tem que todo mundo do universo dar forcinha pra ele. Ai, passe sua força pra mim, o super-homem já vai falar. Não, toma. Não precisa de força de ninguém. Sabe por quê? Porque eu sou o super-homem. Velho, velho, na boa, velho. Não tem, não tem comparação. Monaki, você tá errado, cara. Aqui, Monaki, aqui tem uma caverna. Tem um zumbi também, que vai matar daqui a pouco. O super-homem apanha do Batman, velho. Ele não apanha, só que você tiver aquele penito. Me diz aí, existe alguma pedra verde que ona o Goku? Não ona, né? Tem as esferas do dragão. Como que você ona o Goku, velho? Sendo mais forte que o Goku, velho. Ninguém é mais forte que o Goku. Cara. O super-homem já ressuscitou? Já. Quatro vezes? Não, uma. Mas olha o que conta, tá? Caramba, onde é que você arrumou isso daí, velho? Ah, não sei, velho. Eu tava andando por aí. As pessoas começaram a me seguir. Aí, ó, já chamam... Aqui já tem um spawner, cara. Tem? Tem. Eu vi um spawner. Eu juro que... Ah, não, não vi, não. Tô louco, cara. Você tá louco, né? Primeiro falando que o Goku é mais fraco que o super-homem. O super-homem é mais forte que o Goku, velho. Não é, velho. Chega dessa discussão que você tá errado. Putz, cara. Cara do sacanado do super-homem, velho. Velho, o super-homem... O Goku nunca apanharia pro bate, velho. Nunca. Porque, além de ser super-forte, o Goku é mestre nas artes marciais, velho. Não, o Goku é um... Não, ele não é mais forte do super-homem. Tudo bem, com o Kriptonita ele pode até ganhar, mas isso porque o super-homem tem enfraquecido, velho. Se fosse na luta franca, não ganhava, não. Ganhava, velho. Não. Sabe por que o super-homem ganhava? O super-homem é ganhava, exatamente, concorda. Sabe por que o super-homem perdia? Porque o Goku, velho... Você sabe a resposta, cara. O Goku ia teleportar, pegar a Loisland de refém e falar, me traz uma Kriptonita agora, você babaca. Não, o Goku não faz isso, ele só luta francamente. Ah, o Goku é... Ele quer sempre os oponentes dele com a maior força que ele tiver. Tá, então o Vegeta é mais forte que o super-homem, velho, pronto. É, o Vegeta... Não, o Vegeta também. O Vegeta é aquele, quero o mais forte, seja o mais forte, blá, blá, blá. O que você fez que saiu uma fumaça? O Vegeta não tá nem aí, velho. É, o Vegeta é barco, velho. Não, não, o Vegeta quer sempre lutar com o mais forte. É, qualquer personagem do Dragon Ball Z é mais forte que o super-homem, velho. Qualquer, até o Kuririn. Ah, não, mas é da zoeira, velho. Então tudo bem, se eu vou contar em número de vezes que ele foi ressuscitado, eu concordo. Mas tirando isso, não, cara. É, eu tô tentando bater no zumbi com uma picareta, velho. Você não tem mais espada? Não, acabou, velho. Porque eu sou o Goku aqui da relação. Eu mato todo mundo. Cara, eu sou o super-homem, eu sou o mais forte. Não é, velho. Você não é o mais forte, velho. Meu Deus. Cara, é mais... É, velho. Ô, Monark. Eu tô ficando chateado com você, velho. Tá bom, galera. Galera, vocês me dizem aí quem é mais forte. O Goku ou o super-homem? Não, é porque a galera já viu Dragon Ball. O Ninguém é quadrinho do super-homem. Ele é até o mais forte e mais popular, velho. Pra você ver. Não, o Goku não é mais popular com o super-homem de jeito nenhum. Ah, velho. Um dos símbolos mais reconhecidos do mundo é o do super-homem. E o Goku não? O Goku não. Tá maluco, velho. O Goku deve ser o mais reconhecido do planeta Terra, velho. Cara, eu vou parar de discutir. Velho, o super-homem tem... Eu tô ficando muito decepcionado com você, Monark. Tem filme, velho. Tem vários. O Goku tem mais, velho. Não tem mais filme, não. Se contar filme de desenho, tem. Não, se você só contar filme, longa-metragem com ator de filme famoso, tipo, o AAA de Hollywood. O super-homem tem seis. É, e o Goku não tem nenhum, porque aquele filme lá é horrível. Dragon Ball Evolution, meu caramba. É, olha o filme que faz... Não, o Goku é um moleque... Ah, eu vim naquele. Aquele lá é o Goku, né? Não, que panguá, velho. Aquele Goku é panguá mesmo. Aquele Goku até eu bato nele, velho. Aquele Goku é muito... Cara, onde já se viu o Goku sofrer bullying, velho? O Goku, ele era campeão de artes marciais aos seis anos, velho. Como que o bicho sofre bullying? Ele sofre bullying no filme? Sofre, velho. De quem? Dos malucos lá, velho. Dos malucos da escola? É? Putz grila, cara. Que filme podre, velho. Na boa, velho. Os caras pegam o nosso herói de infância e destrói eles, velho. Ah, cara, mas com esses heróis que são mais fracos que o Super-Homem, é assim mesmo, cara. É, aquele Goku é realmente mais fraco que o Super-Homem, velho. Aquele Goku ali não é nem Goku, velho. Ele é Goku made in China, velho. O cara nem é... O Goku sequer é oriental, velho, no filme. É, isso tá errado, cara. Tá errado, velho. Não, mas se bem que ele não é oriental no desenho. Claro que é, velho. Ele é um Sayajin. Não diz que Sayajin é oriental, ele não é japonês. É verdade, é verdade. Você tá certo. Ah, eu sei mais do Goku que você, velho. Tuxi, não, não, não. Tuxi. Sabe o que é mais que eu sei do Goku? Tuxi. Ele é mais fraco que Super-Homem. Não é, velho. Você não deu nenhum argumento que diz isso, velho. Nenhum. Não, cara, tem muito... Ó, assiste o vídeo lá do Screw-Attack. O Super-Homem contra o Goku. Eu não tô conversando com o Screw-Attack, velho. Eu tô conversando com você, velho. Não, mas eu não lembro de ter outros detalhes. E você... Ah! Você vai morrer. Nossa! Pega meus itens. Pega meus itens. Eu caí na lava, velho. Quê? Eu caí na lava. Putz grilo, eu perdi tudo que eu tinha. Eu também. Ah, não, cara. Ah. Putz grilo, se eu fosse o Super-Homem, isso não acontecia. Aconteceu porque eu sou meio Goku. É. Elas começaram a pôr ovo aqui dentro, velho. Elas cresceram. Ah, não, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá tudo errado, velho. Eu entrei num lugar aqui que não era o lugar que eu tinha que ter entrado. Por que você colocou uma porta no meio do nada, velho? Eu não coloquei porta. Ah, não. Alguém colocou no final. Foi o Phoenix. É tudo culpa do Phoenix agora. Tudo que tá errado nesse mapa é culpa do Phoenix. Ok. Deixa eu ver. Abrigo do Leonidas, velho. Nossa. Ah, você viu o novo trailer do 300, velho? Vi, doido. O que você achou? Acho que o filme vai ser uma bosta, mas o trailer é legal. O trailer foi bom, velho. O filme vai ser muito ruim, velho. Faz nada, velho. Você viu o trailer, que fera. Não, aquilo lá é tipo assim, sequência caça-níquel. Por que você deixa a porta aberta, Monark? É, porque a gente tá aqui no mundo de... O seu mundo no Minecraft é a Europa, velho. Não é Brasil. Não tem ladrão. Você pode deixar a porta aberta, tá ligado? Aí deve ter três caras revoltados. Como assim? Em Brasil não tem ladrão. Eu tenho selo assim. Eu tenho selo assim. Não tem não, velho. Volta aqui, Monark. Vou pegar cavalo. Vou pegar cavalo. Eu tenho selo assim. Vamos fazer o próximo episódio, então. Tá bom. Vou ter que fazer espada aqui. Perdi minha armadura, velho. Perdi minha armadura, velho, 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 velho.